Tem as montanhas lá no final lá, vamos ver se dá pra chegar mais perto. As montanhas com as neves ali. Fala família, beleza? Tudo bom com vocês? Como é que foi o final de semana de vocês? Foi tudo bem? Tudo tranquilo? Espero que sim. É, agora são duas e meia de uma segunda-feira. Hoje é dia 20 de março de 2023. A gente tá indo lá pra província de Nagano, cidade de Matsumoto. Estamos saindo aqui da província de Shizoka, cidade de Fuji. Daqui até lá vai ser uns 187 km. Previsto chegar lá às 5h06. Na sexta-feira eu falei que poderia carregar ou não. Acabei carregando, porém eu fui até o escritório da empresa que eu trabalho, como eles pediram pra mim. Aí era um local novo pra carregar, né? Eu nunca tinha ido antes. Então foi um... Um cara junto comigo. Pra me ensinar o trabalho. Aí por isso que eu não gravei. Aí o cara foi junto comigo, a gente carregou, voltei pro pátio. E fui embora pra casa, né? Então ficou meio... Assim, eu fiz... Eu falei o final, né? No vídeo, né? Que poderia... Não consegui gravar, né? Então já ia me despedindo, né? Fiz o agradecimento pra vocês e aí... Mas tinha aquela possibilidade de voltar, né? Mas acabei não voltando por conta disso, né? Eu fui carregar na sexta-feira, mas... Tinha uma pessoa junto comigo, então eu não gravei, né? Bom, é isso, né? Pedir proteção divina. Agradecer a Deus por tudo. Esse percurso aqui é um percurso difícil, né? Porque eu tenho que andar por baixo. E local montanhoso e... Pode sair algum animal aí na pista. Tomar bastante cuidado. A carga, ela tá... É bobina de papel, né? Ela tá em pé. Qualquer brecada brusca ou... Ou uma curva que você faça com velocidade, né? Ela pode cair, então tem que tomar muito cuidado. A gente colocou aquele tapete, né? Aquele tapetinho de lei que tem que colocar, né? Aquele... De emborrachado. Pra dar um pouco de aderência e não... Não fazer a carga se mexer muito. Mas, mesmo assim, tem que ter responsabilidade na hora de dirigir. Tomar bastante cuidado. E vamos que não pode parar. Caramba, voltamos agora. É 13h58. Estou na porta aqui da entrada aqui da rodovia pedagiada em Minami Arups. Estou com pouquíssimo tempo pra pegar... O desconto de... Antes das quatro da manhã, né? Falta dois minutos aqui, ó. Tenho que virar aqui e passar a cancela ali, a guarita ali. Não sei como é que fala. E aí... Pra conseguir pegar o desconto. Falta um minuto. Será que eu vou conseguir? Caramba, mano. Vamos logo, vamos logo. Dá vontade de passar o sinal vermelho. Caramba, mano. Será que eu vou conseguir passar? Aí, vai, 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 vai. Vamos, 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 vamos. Caramba, nossa, eu estou praticamente a segundos aqui de perder ou conseguir o desconto. Ah, vai dar quatro horas. Vamos, vamos logo, passa. Ai, não sei agora, não sei se deu. Deu quatro horas agora, parece. Acho que eu consegui por segundos. Consegui o desconto. Nossa. Caramba, quase que eu perco a... O desconto da madrugada aqui. Acredito que eu consegui. Na saída vai aparecer, né? Se eu conseguir vai aparecer o ar e bique ou não, né? Na hora do valor ali. Eu acho que deu. Acho que deu pra conseguir. Faltou alguns segundos só. De vez em quando acontece isso. De vez em quando você consegue ganhar o desconto. De vez em quando você perde, né? Por minutos ou segundos, assim. Eu estava vendo ali, tinha uns caminhões na minha frente. Estava indo muito devagar, né? Acabei me atrasando. Mas vamos que vamos que não pode parar. Agora são cinco horas da manhã. Faltam 13km para chegar no local. Estou um pouco cansado, com sono. Eu vou ver se eu vou parar ali na... Vou parar pra descansar um pouco antes de chegar no local. Porque... Esse local que eu estou indo aí, eu já tenho vídeo já... Indo nesse local aí, né? É isso. Eles atendem a partir das cinco, né? Estão começando a atender a partir de agora. Só que se eu chego lá, provavelmente eu vou ser o último da fila, né? Então você não consegue dormir, né? Porque você fica esperando a sua vez. Então você não tem como dormir. Na última vez lá, eu dei uma cochilada lá. O cara passou na frente. Então, pra evitar esse tipo de problema, eu vou parar aqui. Aí eu dou uma cochilada aqui. Quando eu chegar lá, a fila já diminuiu. E eu já consigo descarregar mais rápido, né? Eu vou tentar parar aqui, né? Vou ver se tem uma vaga nesse local aqui. E aí daqui a pouco eu volto a... Só não sei se vai ter vaga, né? Porque aqui parece ser bem pequeno. Aqui é bem pequeno aqui, ó. O local aqui. Se não tiver vaga, tem que... Tem que continuar a viagem mesmo. É, tá cheio. Cheio, cheio, cheio. Você vai colocar aqui, tá? Não sei não. Você vai colocar aqui só. Você vai colocar aqui só. Tchau, tchau. É, dá pra colocar aqui. Dá pra deixar aqui o cabinho. Ele tá bem apertado. Mas dá pra deixar aqui. Parar aqui um pouco aqui, pra descansar. Daqui a pouco eu continuo a viagem. Tô cansado. E aí... Daqui uma... Uma horinha, mais ou menos, eu continuo. Chego lá, mais ou menos, umas... Umas sete. Descarrego. De sete horas já o pessoal, já que foi muito cedo, já sai. Já fica mais livre. Depois a gente volta. Tinha mais claro aí. Agora são seis e cinquenta e sete. Acabei dormindo um pouco mais do que eu tinha calculado, né? Pra dormir. Tentava ir dormir meia hora só, mas... Acabou... Passando... Um pouco do horário. Agora eu tô indo pra lá. Aí eu descarrego e vou pro outro local. Vamos que vamos, que não pode parar. Agora são sete e cinco. Chegando aqui a Xeodirikita. Mais um pouquinho a gente chega no destino. Volta dois km pra chegar lá. Parece que deu uma nevada pra esses lados aqui, né? Nesses dias, esses tempos que tava chovendo. Pra Fuji. Que nevou, né? Da última vez que eu vim aqui, não tava tão branco as montanhas. Farol ali à esquerda. Depois o farol à direita. Aí deu o horibique ali. Tava escrito horibique. Ou seja, aquela hora que eu tava meio com medo de passar na... Será que deu quatro horas? Será que deu antes das quatro? Deu antes das quatro, aquela hora lá. Tava escrito horibique lá. Consegui receber o desconto. É isso. Vamos que vamos, que não pode parar. Depois a gente volta. Agora são sete e trinta e três. Acabei de descarregar. Foi bem rápido, né? A estratégia que eu bolei deu certo. Em vez de eu vir aqui, ficar na fila aí e não conseguir dormir. Eu acabei vindo depois e não tinha ninguém realmente. Já tinha, a fila já tinha acabado. Aí eu só cheguei lá. Cheguei lá e descarreguei. E já tô saindo já. Agora tô indo lá pra cidade de Ueda. Eu tô aqui em Matsumoto. E tô indo pra cidade de Ueda. Que está a oitenta e cinco K daqui. Oitenta e cinco KM daqui. Previsão de chegada lá é pra oito e cinquenta e oito. Vamos que vamos que não pode parar. Agora são oito e quarenta e um. Chegamos aqui na cidade de Ueda. O local onde a gente vai carregar a carga de revistas, papéis reciclados, assim. Essas mangás, né? Temos que levar lá pra Fuji. Fábrica de papel lá de Fuji. O negócio é carregar o mais rápido possível e voltar, né? Vai ser longa a viagem de volta. Tentar fazer essa viagem o mais rápido possível. Virar a esquerda agora aqui. Mais um pouquinho já chega. Depois quando eu carregar eu volto. Beleza? Vamos que vamos que não pode parar. Voltamos. Agora são nove e trinta e cinco. Carreguei. São revistas usadas pra reciclagem. Tô levando lá pra fábrica de Fuji. Estamos saindo daqui da cidade de Ueda, em Nagano. Daqui até lá serão 270 km, mais ou menos. A previsão de chegada lá tá pra uma e quarenta e dois. E vamos que vamos que não pode parar, né? Agora é nove e cinquenta e quatro. Entramos aqui na Joshinetsu, de Do Shado. Estão construindo aqui, ó. A via de lá, ela tá interditada. E essa daqui, ela tá sendo dividida. Pra quem tá indo e pra quem tá voltando, né? Estão construindo aqui. Temos 256 km ainda pra rodar. E tem que parar em algum lugar ainda pra comer, pra ir no banheiro. O tempo de... De chegada lá é de uma e vinte e cinco. Sem parar, lógico, né? Tem que ver agora como é que vai ficar. Pode demorar muito, não. Tentar chegar o maior possível. Como amanhã é feriado, tem que ver o que vai acontecer, né? Se eles vão... Vão falar pra carregar só na quarta. Ou se hoje eu carrego pra sair na... Na terça-noite ou na quarta de madrugada, né? Vamos ver o que acontece. Vamos que vamos, não pode parar. Agora são dez e trinta e sete. Saímos lá da... Joshinetsu. E entramos aqui na... Nagano... De Doshadô, né? É... Azusagawa vai ser a parada que vai ter aqui. A próxima aqui. Eu vou dar uma parada ali. Tô precisando ir no banheiro. Aí eu vou dar uma olhada na carga e... Tentar mostrar alguma coisa interessante ali na parada ali pra vocês. Eu nunca parei aqui. Então vai ser... Vai ser também novidade pra mim também. Primeira vez que eu vou estar parando aqui. E pra até chegar o local lá... E fuge... Espero que não demore muito, né? Aqui pra... Pra não atrasar muito, né? O dia. É... Paradinha aqui ela... Eu já passei por ela, mas nunca parei. Ela tem uma construção europeia, né? Meio diferente, né? A construção dela é uma coisa diferente. Deu pra ver que é uma construção diferenciada aqui. Parece meio... Meio leopeia, não sei. Parar aqui. Parar aqui pra dar uma olhada na carga. Vamos dar uma olhada na carga. Ir no banheiro. Carguinha. Carguinha ali. Papel reciclado, tá? Aparentemente... Deixa eu ver. Algum cabo de aço estourado, não? Carga intacta. Tá tudo ok. Tudo ok. Vamos lá. Marquinha. Marmada. Vamos combinar. A padaria. Como tem que ter uma padaria Olha, vem um local Pra comprar as coisas aqui O que que é isso aqui Que tá R$2.200 É queijo, né? Gorgonzola R$2.200, esse queijo aqui Gorgonzola Maçã Quantas maçã? Dois Quatro maçã Por R$800 Nossa, aqui tá interessante Dentro do Bominkuchen Tem uma maçã Essa caixa aqui Dentro do bolo tem uma maçã Tá R$1.820 Primeira vez que eu vejo Uma maçã dentro desse bolo aqui E esse aqui é o que? Maçã também Esse aqui é menor, né? R$1.080 Ah, tem um daruma aqui Esse aqui é um daruma O olho dele não tá pintado, né? Custa R$1.000,00 R$1.000,00 Esse aqui é um boneco De superdição japonesa, né? Ele não tá com o olho pintado Porque você não fez o pedido ainda, né? Você faz um pedido Aí pinta um olho Quando um pedido se realiza Você pinta o outro Esse aqui é cebola, né? Esse aqui tá R$690,00 Essa cebola aqui Cebola encurtida Meu avô gostava muito desse negócio aqui O cheiro disso aqui lembra muito meu avô Formato de um castelo R$1.030,00 É um bolinho Cake tá escrito ali, ó Matsumoto Jo Oshiro Cake É um bolinho do castelo de Matsumoto, né? Aí tem um castado crime dentro E o formato é do castelo Legal Diferente Aí esse aqui é daqui mesmo, ó Esse aqui é uma coisa que não tem outro lugar, né? Ai, que bonito aqui, ó As montanhas com a neve ali Dá pra ver, será? Montanha com a neve lá Acho que ali em cima vai dar pra ver melhor ali Parece que dá pra ver melhor ali em cima, né? Vamos dar uma olhada lá É bom também eu estar fazendo esses vídeos aqui Porque Além de eu conhecer os locais também Que normalmente eu não ia parar Eu me movimento, né? Eu ando, né? Só ficar sentado só no caminhão não é legal, né? Então eu me exercito um pouco, né? Saio um pouco do caminhão, ando Isso aí me ajuda bastante também Além de eu colocar como deixar essa recordação no YouTube, né? Eu tô também melhorando O condicionamento físico, né? Porque ficar só dirigindo, dirigindo é complicado É, tá bem bonito aqui Tem as montanhas lá no final Vamos ver se dá pra chegar mais perto As montanhas com as neves ali Aqui é o nome das montanhas, né? São várias montanhas com vários nomes diferentes aí Caramba Região neva muito aqui, né? Essa região de Nagana aqui É uma das regiões aqui que neva muito Legal, bacana Agora são 11h26 Eu parei ali atrás ali, mas não comi Não achei um restaurante legal ali E aqui não tem como você deixar de parar aqui, né? Nesse lago maravilhoso aqui, né? A vista perfeita aqui Então, sempre que eu passar aqui Normalmente eu paro aqui, né? Só se estiver muito atrasado assim Aí... Mas... Quando eu puder eu sempre paro aqui Porque é muito bonito aqui Aí vamos dar uma parada aqui em Sua, né? No lago de Sua O famoso Suaco Comer alguma coisa aqui E partir, né? Já vimos a carga Tá tudo certo De lá até aqui Não aconteceu nada Vim bem devagar Bem tranquilo Dar uma parada aqui Dar uma olhada na... Aqui a gente já deu uma olhada já, né? Na verdade Já demos uma olhada aqui Tá tudo tranquilo Aqui não... Já exploramos aqui Já não deve ter... Tem relógio aí, né? O cara está fabricando um relógio Que era 160 mil parece Mais ou menos Bom, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Comer alguma coisa Vamos lá Repetir o caragueiro de novo Número 6 Coloquei o dinheiro aqui Apertei o número 6 E o meu troco Já chegou de novo esse caralho aqui Deu no começo, não gosto E com essa vista fina de novo, maravilhosa Isso aí Muito bem Muito obrigado Vou voltar para o trabalho Obrigado Tchau Obrigado Agora são 2h09 chegando aqui em Fuji Para descarregar Essa carga de revistas usadas Ali na fábrica Ali perto da estação Depois que terminar Tenho que ligar lá para a empresa Para ver o que vai acontecer Provavelmente vou carregar Agora para quando Não sei Bom é isso Mais um pouquinho Descarrego Ligo para a empresa E aí a gente volta com mais informação Para saber o que vai acontecer Vamos que vamos que não pode parar Agora são 3h31 Acabei de descarregar ali Na empresa Na fábrica Antes de descarregar O dono da empresa que eu trabalho Ele tinha me ligado Falando que eu ia ter que carregar Lá em Fujinomia Aí agora Ele falou assim Você descarrega E você liga Para avisar que você descarregou E aí eu vou te passar O número para você ir lá Aí eu liguei para a empresa A outra pessoa atendeu Me falando para ir para outro lugar Para carregar aqui em Fuji mesmo Por um lado é bom Porque eu não vou precisar até Fujinomia Mas não sei qual é o critério De trocar assim do nada Estava marcado Estava marcado para ir a um local Os caras trocaram em Menos de uma hora Trocaram o local Não dá para saber o motivo Mas beleza Trabalho é trabalho E vamos que vamos Que não pode parar Família São quatro e quarenta e um Acabei de carregar Agora é Está pronto para Quarta-feira Estou pronto para quarta-feira Amanhã terça dia vinte e um É feriado no Japão E não trabalho Mas vai ter vídeo Pode esperar que vai ter vídeo Já fiz o vídeo Só falta editar Só falta editar esse E o de amanhã O de amanhã no caso O de segunda e o de terça Já está feito Aí quarta-feira Estou viajando para Totig Vou levar a carga de Bobina de papel Igual eu fui hoje Só que Eu fui para Nagano Eu fui para Totig Eu já fui várias vezes Para Sakura Para quem está acompanhando Está ligado Ultimamente estou Transportando bastante Bobina de papel É de tempo em tempo Às vezes é Papel higiênico Às vezes é bobina Mas é sempre papel Bom, quero agradecer A todas as pessoas Por estar comentando Dando like Deixando seu like aí Ou fazendo perguntas Meu muito obrigado Um beijo no coração de vocês E fui